O que foi discutido aqui hoje? Falar então primeiro, por que é importante pensar a segurança pública além da polícia? Primeiro que o debate de hoje foi um debate sobre a desmilitarização da vida, a desmilitarização do Estado. Então é um debate que a gente conseguiu, mesmo com pouco tempo, ter algum nível de profundidade, mostrando que não é um debate só de uma reformulação da polícia. Isso é importante, isso é necessário, a gente precisa de uma outra polícia, para o bem da polícia e para o bem da sociedade com a qual a polícia trabalha. Mas é necessário se pensar a relação Estado-Sociedade, quem que a gente quer que faça parte da sociedade, qual é a lógica do sistema prisional, qual é a lógica de uma sociedade de consumo e os braços autoritários que o Estado tem. Enfim, como é que é o modelo de democracia que a gente quer e qual segurança serve para a democracia que a gente pretende. Então foi um debate mais profundo que se costuma ter, principalmente em época de eleição, que é a tendência que seja tudo muito superficial. E que bom que aqui na universidade, uma casa cheia, a gente conseguiu pelo menos dar indício de um debate que tem que continuar depois da eleição. E uma das questões levantadas é a diferença entre desmilitarização e desarmamento da polícia, são coisas diferentes. Não, não existe desarmamento da polícia, isso é uma bobagem que gente maldosa ou muito equivocada proporciona. Desmilitarização não tem nada a ver com desarmamento, tem a ver com outro modelo de polícia, onde você não tem a separação de polícia civil e polícia militar, onde você tem um ciclo completo da polícia, onde você possa ter a polícia ostensiva, preventiva e de inteligência, sendo a mesma polícia com todas as etapas cumpridas. Tem porquê, você tem um praça e tem um oficial, e um praça nunca vira um oficial, e você tem uma hierarquia que não é democrática dentro da polícia. Então, que hora que a pessoa passe por todas as etapas, ou seja, há um outro modelo de polícia que a gente está propondo no debate. Não tem nada a ver com desarmamento, a polícia vai ter arma, a polícia tem o monopólio da força, isso não muda. Agora, como usa a arma, pra que usa a arma, quem controla essa polícia, pra que serve essa polícia, que relação ela tem com a democracia. A gente não quer um modelo de polícia, foi criado na ditadura militar. Não vivemos mais uma ditadura, ainda bem. Então, é uma polícia que tem que se adaptar à democracia. Nada a ver com o desarmamento da polícia. Exatamente. Nesse sentido foi falado que, na verdade, o Estado vem operando com uma lógica de guerra. Por que essa forma de formular a operação do Estado foi colocada por vocês? Porque, exatamente isso, se você pegar os índices de violência, o número de homicídios, por exemplo, é altíssimo e vem crescendo. O Brasil, em 1980, registrou 13.900 homicídios. No ano de 2010, registrou 49.000 homicídios. Há um crescimento brutal do número de pessoas mortas. Se você olhar quem são os mortos, são fundamentalmente jovens, pobres, negros, moradores da periferia da favela e de baixa escolaridade. O número de negros, jovens, mortos por arma de fogo é o número de genocídio. Nenhum país mata mais as suas venturas do que o Brasil. Nenhum país em guerra mata mais. Então, é evidente que isso precisa cessar. A gente precisa pensar na segurança pública à luz de que sociedade a gente quer. Por isso que esse debate foi aprofundado por esse caminho. Tá bom. Só para terminar, quais são as suas expectativas gerais sobre as eleições, de todos os níveis? Eu acho que a eleição, o modelo estrutural eleitoral brasileiro não é democrático. O tempo de TV acaba sendo um tempo proporcional às suas alianças. Muitas vezes leva os partidos a fazerem alianças que não são ideológicas. Elas são absolutamente pragmáticas para dar mais tempo e isso é trocado por cargos no governo. É a mãe da corrupção, a não reforma política. A gente contraria isso na prática. Isso faz com que a gente praticamente não tenha tempo de televisão. O Tarcísio fez uma campanha belíssima pelo governo do Estado, mas foi invisível. E é uma candidatura inviabilizada durante muito tempo. Ele não aparecia em momento nenhum. Quando apareceu, que foi no último debate da Rede Globo, se mostrou o melhor candidato, com o melhor programa, com a melhor proposta. O candidato estava desvinculado desses grandes financiamentos podres de campanha. Agora faltam três dias para a eleição. Então é uma lição também do quanto a gente tem que melhorar o processo eleitoral. Mas eu acho que o pessoal está de parabéns. O pessoal devolveu a política para as ruas, encantou a juventude, fez com que a política pudesse ser debatida em um nível elevado, junto a diversos setores da sociedade. Eu acho que o pessoal sai vitorioso nesse processo eleitoral, independente de quantos votos vai ter na ONU. Muito obrigado. É isso. Então, bom dia. Daniel Mendonça para o TJFRJ. Obrigado.